E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, porém, gente, eu tenho que falar uma coisa aqui pra vocês que é uma coisa que vocês estão me perguntando muito, que no caso é sobre a garota humilde que eu conheci com o meu Uno. Isso mesmo, mano, tem uma galera me perguntando aí sobre a menina humilde que eu conheci de Uno e eu tô aqui hoje pra gente tirar essa dúvida, pra me explicar pra vocês o que aconteceu com ela e quando eu vou encontrar com ela de novo. Mano, vocês são curiosos, né? Vocês gostam dessas coisas, então, tipo, eu vou contar aqui, mas fica tranquilo que logo, logo eu vou atrás de outra garota humilde e quem sabe a gente não encontra. É meio difícil porque hoje em dia eu vou te falar, mano, muita mulher é interesseira, muitas vezes eu faço teste das interesseiras e muitas mulheres acabam caindo na trollagem e por isso, mano, eu falo, achar uma mulher assim, humilde, que topa andar de um ninho é uma coisa rara, é uma coisa assim, muito difícil. Então eu vou fazer o que aqui agora? Vou pegar aqui a Lanterna Verde, né? Já apelidaram a CB1000 de Lanterna Verde e vou levar vocês pra dar uma volta junto comigo. Afinal, não tem coisa melhor do que dar um rolê de moto e conversar com vocês, é uma coisa assim que eu gosto demais de fazer aqui no canal e vocês também curtem bastante, afinal, esse canal desde o começo sempre teve muito vídeo com moto. Bom, vou dar uma ligada nela aqui pra esquentar e antes eu quero pedir pra você se inscrever aqui e deixar o sininho de notificação ativado. Tá saindo um vídeo novo aqui todos os dias, um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então não perde aí nenhum vídeo que tá saindo no canal porque todo dia tem dois vídeos novos aqui. Ó, fazer o seguinte, mano, vamos dar uma ligadinha aqui. E aí, essa moto é braba, né, mano? Essa moto eu vou te contar, meus amigos. Ai, 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 ai. Você é louco, filho. Você é doido. Bom, vamos deixar ela esquentando ali pra gente sair. Meu pai tá se divertindo aqui que ganhou um iPhone 12, ó. Meu iPhone 12, dei de presente um iPhone 12 pra ele. Acabou de chegar a capinha, pai? Comprou a capinha? Aí sim, hein. E você, cachorro? Você sai daqui. Você sai daqui. Beleza? Sua pestinha. Seu pestinha. Você é um pestinha. Você tá aí bagunçando, cara. Você é terrível. Pegar. Pegar. Te pegar. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Hã? Te pegar. Agora, rapaz. Bom, motoca deu uma esquentada aqui já, gente. Vamos sair daqui. Vamos falar sobre esse assunto aí que eu sei que vocês estão curiosos demais. Bora lá. Muita gente tá curioso pra saber o que foi que aconteceu com a menina do Uno, né, mano? E no último vídeo que eu falei sobre ela, eu tinha comentado pra vocês que ela não tava em Londrina, né? Ela falou pra mim que tinha ido pra casa de um parente no interior de São Paulo. E foi essa semana, gente, que eu tava viajando, eu conversei novamente com ela, tá ligado? E pelo visto, mano, o negócio eu acho que meio que deu ruim, tá ligado? Meio que deu ruim com a menina humilde do Uno aí. Mas por que, Mike, que deu ruim com ela? Ela falou pra mim, mano, que se mudou pra São Paulo. E que ela não tá só passando uns dias pra lá, como ela se mudou, sabe? Como ela se mudou. Então, agora, o que eu tô planejando é o que, mano? De repente, ir pra visitar ela. Porque voltar pra cá, pelo jeito, ela não vai voltar tão cedo, mano. Pelo que ela me disse, tá ligado? Pelo que ela me disse, ela se mudou pra São Paulo, galera. E, mano, fiquei um pouco triste por causa disso, né? Que ela se mudou, tá ligado? E, nossa, quando a gente conhece uma garota humilde, mano, acaba dando alguma coisa errada, sei lá. Não sei, mano, não sei se eu tenho azar. Eu não sei o que que se passa, tá ligado? Eu sei que é uma situação, assim, complicada, tá ligado? É uma situação complicada demais mesmo, né? Porque, nossa, tava indo tudo tão bem, né? Tava tudo tão bem. E aí, mano, a menina foi e se mudou pra São Paulo. Tipo, agora o que nos resta é isso aí mesmo, né, mano? Tipo, acabar indo visitar ela. Não sei se dá pra nós ir de Uno, né? Não sei se o Uno chega até São Paulo. Mas, talvez a gente tenha que fazer isso, mano. De CB1000 dá pra ir, hein, mano? Fular de CB1000, de repente, contra ela? Desse jeito aqui? Hã? Seria uma boa, hein? Essa aí é a CB1000 beberrona. Tava de tanque cheio semana passada. E agora já tá meio tanque. Dá pra chegar. Você vai ter que parar um pouquinho no caminho pra ir abastecendo, né? Vai ter que parar um pouquinho no caminho pra ir abastecendo. Porque a CB1000 aqui, mano, tá bebendo, hein, mano? E complicou, hein, galera? Complicou. Eu fui falar com ela, todo empolgado e tal. Falei, ah, vou dar um jeito, né? Sei lá, quando você quiser vir aqui de novo ter onde você ficar. Falei, mas eu não vou voltar tão cedo, porque eu mudei. Falei, ah, não acredito nisso, mano. Não acredito nisso. Aí, tipo assim, aí ferrou tudo, né, mano? Ferrou tudo. Ferrou tudo porque agora não é mais londrinense. Olha que beleza, hein, mano? Não é mais londrinense. Nossa, gente, vou falar um negócio pra vocês, outra coisa. Eu tava viajando aí, a gente tava de CBR lá na praia. CBR que o Thiago me emprestou. E pegando a CB1000 aqui agora, dá uma diferença, mano. Sério, já meio que estranhei aqui a CB1000, né? Porque ela tem uma tocada assim mais reta, você vai mais inclinado. Então, dá aquela estranhada. Mano do céu, o negócio tá estralando, hein, velho? O negócio tá pipocando, hein, fio? O negócio tá pipocando muito, mano. Cê é doido, mano. Vamos dar a esticadinha pra cá? Olha. Tá pipocando demais, rapaziada. Eita, pega. Tá, pega. Tá, pega. Mano do céu, essa moto é muito forte, galera. Essa moto é muito forte, tá ligado? Vou parar aqui, vou voltar por aqui mesmo. Cê é louco, mano. Foguete isso aqui, tio. Daria pra ir pra São Paulo de boa. Daria pra ir pra São Paulo de boa, que cê sabe ver meus ônibus. Mano, esses estouros que tá dando na lenta, tá brabo demais, mano. Cê é louco? Nossa senhora, caiu uma neutra ali. Virou um bolo louco. Virou um negocinho, tá ligado? Um negação, né? Negoção. Queria mesmo era ir de R8 pra São Paulo. Quem sabe encontrar ela de R8, né, mano? Dá pra te falar. Tá complicada a situação. Situação tá complicada, mano. Tá complicada. Tá complicada demais. Tá complicada muito, mano. Muito mesmo, tá ligado? R8 tá faltando o farol. O farol era pra ter chegado, não chegou. Era pra ter chegado, ficou preso na alfândega do Paraguai. Olha pra vocês verem, mano. Olha pra vocês verem o pepino, mano. Olha pra vocês verem a sorte que eu tô pra esse carro ficar pronto logo. Parece até que é pra não andar com o carro mesmo, né, mano? Talvez é plano de Deus, porque... Vou te contar. Situação triste, hein, mano? Triste. Eu louco pro meu carro voltar pra casa. Pra nós acelerar forte. Causar. E ele lá. Esperando o farol, tá ligado? Isso aí que é tenso, né, mano? Tenso demais, tá ligado? Tenso demais mesmo, mano. Você é doido. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, sabe? Você bem me usou na causa, hein, mano? Você bem me usou na causa demais, tá ligado? O povo olha tudo, mano. O motor não rouba a cena, mano. Isso aqui não rouba nem a cena, é o filme inteiro, tá ligado? Rouba o filme inteiro mesmo. Aí. Rouba o filme inteiro, fio. Você é louco, mano. Você é doido, mano. E ó, que tá de escapão, já escape. A pessoa solcando, mano. Apesar que solcando, acho que é doer os ouvidos, né, mano? Eu acho tão bonito o barulho dela, que esse escape, galera do céu. Eu acho muito bonito ela com esse barulho. Vocês não têm ideia. Eu acho que é mais bonito que o próprio solcando, sabe? Acho que o senhor não acha mais bonito na XJ. Só o cano na XJ é mais bonito. Ai, mano. Meu Deus. Bancada demais. Olha aí, gente, que estoura, mano. Tá pega. Tá pipou, mano. O que vocês acham, rapaziada? Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí da CB1000, depois de todas essas mudanças. E o que vocês acham que eu devo fazer aí a respeito aí da nossa coleguinha aí, a garota humilde do Uno. Vou estar de olho aí em todos os comentários de vocês. Segura esse quartão aqui que eu sei que vocês gostam. E bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. É nóis, valeu e fui! Fui!